Ainda no primeiro tempo, em uma cobrança de falta, a Rafa Mineira abriu o placar para a ferroviária. Já no segundo tempo, Rafa Mineira continuou brilhando e balançou a rede outra vez, em uma cobrança de falta. Em levantamento da Rafa, a bola vai viajando, eu tô aqui de cabeça! Acabou de boa! Acabou bem ali agora, a Rafa Mineira! E aí a Rafa Mineira! Participando bem desse começo de segundo tempo Barrinha, deu aquele rolinho de futsal Conseguiu passar na marcação Rafa Mineira invadiu a grande área Cruzou por baixo, vai sair o gol Rafa Mineira em profundidade Pra Soshore, pode sair o segundo gol Fez a fita, opa, é pênalti Escanteio pra ferroviária Agora vai a Rafa Mineira Faz a cobrança pelo alto, subiu a zaga Tirou do jeito que deu, Michele rebote, olha o gol Olha a checada da equipe da ferroviária Bateu de fora Gol Com a sobra ainda da ferroviária O chute direto Gol Ela pegou de fora da área Olha o chute da Rafa Andrade Olha que bela jogada da Rafa Mineira Rafa Mineira tá com ela Vai na cabeça, joga sempre com muita qualidade ali no meio campo Vai na cabeça, joga sempre com muita qualidade ali no meio campo Rafa Mineira Vai bater de longe, ela pega bem na bola Aqui vem a Rafa Mineira Levanta a cabeça, vai inverter o eixo da jogada Tava do lado esquerdo, foi lá pro lado direito Quem se apresenta é Rafa Mineira Balança o corpo, saiu da primeira marcação Puxou por dentro, bateu pro gol A bala subiu e saiu Aí a Rafa Mineira Camisa 17 Tem espaço aí, vai bater daí o chute Rafa Mineira quem vai Tomou distância, autorizada Ela vai bater Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!